Um flagrante de furto no início da tarde desta segunda-feira mobilizou cerca de quatro viaturas, motos da ROCAM e mais de dez policiais militares, todos empenhados para a captura de um homem que invadiu o estabelecimento comercial na Rua 22, com avenidas 41 e 39 em Barretos. Ele teve acesso ao bar através deste vitrô que fica nos corredores. O circuito interno de câmeras mostra a habilidade do acusado em entrar rapidamente no local. Leonardo Antônio Bueno da Silva, de 28 anos, tentou levar uma sacola de moedas, mas acabou abandonando no meio do caminho. Sabendo da perseguição policial, Leonardo fugiu, pulando o muro de várias residências da região do bairro Primavera. Militares também fizeram um cerco pelas redondezas, também subindo muros e telhados. Populares ficaram assustados com toda a movimentação, mas colaboraram com o trabalho da polícia. Depois de aproximadamente duas horas, os militares encontraram acusado de furto nesta residência da avenida 41 com ruas 20 e 29. Ele estava escondido neste cômodo e foi necessário arrombar a porta para a retirada do mesmo. O cabo Serafim, que acompanhou toda a ação, nos contou mais detalhes da ocorrência. Logo no primeiro quarteirão, nós fomos solicitados por Populares, que havia visto o indivíduo no muro. Fizemos a varredura no local, numa residência que está abandonada. Como não tinha ninguém, saímos novamente tentar localizar o indivíduo. Ali na 22 com a 24 e 41, ele veio dispensar uma calça, uma bermuda branca que ele se encontrava dentro de uma residência. Após, ali na 22 com a 41, ele subiu em cima da residência. Essa residência dá acesso à pizzaria e ao restaurante Samaúma, na qual nós fizemos o cerco. Começamos a vistoriar o local e no Samaúma nós escutamos algum barulho. Com a chegada do proprietário, podemos verificar que o mesmo entrou no local através de uma janela, né? E furtou lá cerca de R$ 78,00 em moedas e uma blusa, que ao verificar que estávamos entrando no local, o mesmo veio evadir-se aí novamente, pulando muros e subindo em outras residências aí, na avenida 22 com a 20 e 41. Leonardo Antônio Bueno da Silva, de 28 anos, foi encaminhado para o primeiro distrito. Sua ficha policial é bem extensa. Só de furto são mais de 30 registros. O que surpreendeu esse delegado, a investigação, a própria Polícia Militar, é que ele tem muitos antecedentes, aproximadamente uns 30 furtos. Então fica claro que a atividade que ele utiliza para seu sustento é só atividade criminosa de furto. Leonardo foi encaminhado até uma cela da seccional de Barretos, onde permanece até sua transferência para uma penitenciária. São dois furtos qualificados e ele vai permanecer preso à disposição da justiça, uma vez que os delitos são inafiançáveis. Ele cometeu um delito continuado, tem vastos antecedentes, está à disposição da justiça.